Boa noite Flávio, tudo bem? Boa noite. Flávio, queria que você falasse, como você viu, né, do aproveitamento do Náutico nessa partida de hoje, onde o Náutico ainda não conseguiu fazer esse resultado de vitória dentro de casa, nessa primeira fase da competição, termina a primeira fase sem conseguir uma vitória comandante, e queria que você falasse isso em todo o aspecto da partida de hoje, o que fez o Náutico não sair com essa vitória e ficasse apenas com o empate dentro do Sérgio? Ok, boa noite. Primeiro, justificando a ausência do Ala aqui por uma situação de saúde, realmente é um quadro preocupante e já está sendo medicado e está se recuperando. O jogo, a gente sabia que era um dos adversários mais complicados do campeonato, né, nessa Copa Nordeste, muito bem organizado, a gente estudou bastante eles e sabia que ia ser um jogo bastante difícil, como foi, mas eu acho que o time se comportou muito bem, atacou, defendeu bem, subiu as linhas, então eu acho que a gente fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, infelizmente por um erro, né, um erro que foi um acidente, a gente acabou com um resultado adverso. Boa noite, eu queria primeiro que você falasse da sua experiência, além do comandante de turnal, que eu acho que é uma situação adversa, ninguém esperava por isso, mas da sua característica, porque você é bem diferencial, o bala se movimenta, a gente pula, grita muito e eu notei você um tanto quanto calado. E eu queria que você projetasse o próximo jogo do Nauta, que é um jogo decisivo, é uma rodada, e o Nauta precisando dessa vitória para caimbar essa classificação. Isso, a gente chegou no intervalo, né, e sabia que era um resultado que nos complicaria muito, que era muito importante a gente reagir no segundo tempo, e eu acho que a resposta foi boa. A gente conseguiu esse empate, que deixa a gente numa situação em quarto lugar na tabela, dependendo somente da gente, que eu acho que isso é o mais importante, né. Em relação à minha experiência, eu creio que fui pego um pouco de surpresa, como todos, mas eu consegui me comunicar bem com os atletas e isso vai melhorando a cada jogo, cada vez que precisar da minha presença. Flávio, boa noite. Queria que você falasse da utilização do Ray Vanegas, um jogador que vem sendo muito cobrado pela torcida, hoje deu para perceber as vaias na saída e ele entrou ali na primeira etapa e foi substituído na segunda. Queria que você falasse dessa escolha e também sobre essas cobranças que vêm das advancadas. Obrigado. Sim, tudo isso é normal, né. O torcedor vem para apoiar e quando ele não gosta de alguma coisa, ele tem todo o direito de reagir da maneira que ele reagiu. Eu acho que o Ray era a nossa primeira opção no momento em que o Diego pediu a substituição, né. E a gente confia muito porque durante a semana ele trabalha muito bem, é um jogador muito positivo, um jogador de elenco e que não conseguiu desenvolver o que ele vem fazendo nos treinamentos. Boa noite, Flávio, você é o treinador e pode ter assumido hoje por uma condição atípica, mas você está nesse trabalho na comissão técnica durante toda a temporada até aqui. E não que eu cheguei na última temporada da Copa do Nordeste com um ponto de vantagem em relação ao que é colocado no grupo, tem que tocar as condições que tem aqui a classificação, só depende de si para isso, mas quando a gente analisa os jogos, a gente vê que o Náutico poderia chegar em uma situação mais confortável nessa última rodada. O que na sua visão está fazendo parte desse trabalho no começo, faltou para o Náutico chegar numa posição ainda melhor na última rodada, nem na tua classificação? Ok, eu acho que a gente fez os melhores jogos nossos fora de casa, né. Então, o que faltou foi a gente ser um time mais ganhador dentro do nosso estádio, que com certeza a gente já estaria classificado numa posição excelente, né. Mas os jogadores estão conscientes disso, a vontade deles é ganhada aqui em casa, junto com o nosso torcedor. O torcedor vem fazendo a parte dele, não temos nada a reclamar, mas são detalhes que acontecem durante os jogos que o adversário tem nos surpreendido e conseguido melhores resultados. Claro, boa noite. Claro que isso aí é inderente ao futebol, a gente está acostumado a ver muitas leisões, mas, pelo mal, está um processo sucessivo, né. Hoje, Diego Matos e o Patrick Alain saíram com dois, o Lohan, no meio da semana, também está machucado por um tempo indeterminado, o Barca e o Lucero também já tiveram problemas recentes. Eu queria entender, assim, o que é que vocês estão tentando trabalhar para minimizar essas leisões? Porque, assim, está uma sucessão de leisões e o que é que você atribui esse número alto? Olha só, eu atribuo ao calendário, né. São jogos seguidos, jogos de alto nível, onde os jogadores dão o seu máximo esforço e eu acho que a gente está fazendo um bom rodízio, né, rodando bastante o grupo para evitar isso mesmo, mas são coisas que acontecem dentro do futebol, acho que todos os clubes têm esse tipo de problema em relação ao nosso calendário e o Náutico não é diferente. O importante é recuperar esses jogadores o mais rápido possível, porque a gente tem boas condições aí na sequência de conquistar coisas importantes. O Náutico agora tem jogos decisivos pela frente, né, o classificatório na prova do Nordeste e tem a final do campeonato pernambulano. Não tem como a gente falar jogos decisivos, tirando uma dor de cabeça do Náutico, que vai ter ausência do artilheiro, né, do Paulo Sérgio. Sim, o Paulo é um jogador muito importante dentro e fora do campo, né, um líder de vestiário e não tenho dúvida que ele vai fazer muita falta, mas a gente está preparando os meninos, outro jogador para essa posição, estamos trabalhando toda semana com essa ideia e eu acho que a gente tem grandes condições aí de substituir o Paulo à altura. E aí